É cada coisa que eu vejo, gente, o cara já morreu, tá fedendo ali, o povo colocando roupa nele, gente, ele morreu, cara, deixa o cara morrer, ele morreu, ele tá com a vida dele de morto, não vida, é, ele morreu, ele tá morto. Unhas feitas de morango agora, gente, olha lá, cara, cada coisa, nossa, o morango tá até murcho, tombado, gente, porque não é feito pra fazer, é feito pra comer o moranguinho. Gente, é pra que inventam essas coisas, cara, que loucura, mas eu queria colocar um moranguinho na minha unha, tudo bem, será que apodrecem na unha da gente? Gente, eu tô passada, eu achei que esse restaurante passava comida pra você pegar, mas não, olha essa senhorinha aqui de cima, junto com o neto dela, ela tá pondo as coisas de volta, ou seja, você vai pegar a comida que tá mastigada por outra pessoa, gente, que horror. Alguém aí já viu um cérebro repartido no meio, isso mesmo, gente, fica no vídeo até o final que vocês vão ver repartido em várias partes, na verdade, né, gente, como é que pode, né, um pedacinho de carne desse jeito, pensar tanto, ou falar tanto, fazer, não, Falar, não, fala, mas ele transmite o processo, é o poder falar. Gente, é muita coisa, cara, nessas carninhas aí, olha, parece hambúrguer, gente, se lascar na chapa dá pra comer um... Brincadeira, gente, que dojeca. Olha isso, parece gugumelo, sei lá. Qual o tamanho da sua fome, gente? Esse leãozinho estava morrendo de fome e subiu no pé da árvore ali pra poder tentar puxar a fruta ali. Não sei que fruta que é, mas pelo menos matou a fome.